Hum, vai falando que nós estamos ouvindo, vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cuidado, vamos lá É É É Não, irmão E é? Chora 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 Gente Jornal A manhã O chão Desejo para todo mundo aqui, o chão O chão O chão Por quê? Não, 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 não Aqui, ó Eu só vou amanhã para casa Ai, eu E agradece o que? Pelo bolo Espera ai, Reni Deixa o cara falar Você não quer uma cabeça Fale, fale Fale, fale. Fala, Fala, Fala Fala, Fala Não, não, não. Festa, festa! Festa, festa não que festa Tem que ter selinha ainda Oi Ganhou Dá uma batizada Pôr um goleiro montando o bolo Fale logo, homem! Eu quero, eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Não vai falar mais não, Paulo! Eu quero! Aguenta mais deseado de comer o bolo que quer ouvir o bolo! Ela achou que o bolo! Ela achou que o bolo... É o bebê, a água! Aqui é isso aí! Fala! Pronto, aí a água! Vai falar ou vai enrolar, rapaz? Homem! Eu estou com a fome da doença do rato! Ô Jailson! Jailson! Ô Jailson! Ô Jailson! Antes de tudo cortar, dá uma batizada aí na motila! Dá uma batizada aí! Batiza aí! Esse vídeo não vai sair hoje! Êêêêêêêêêêêêêêêêê! Vai bater correndo aí na motila! Ô Jailson! Ô Vitor! Meu Deus! Não convida a rede! Não convida a rede, não! Meu Deus! Vitor! Tem que dar um beijo antes de cortar o bolo Beijo! 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 Beija logo na boca chamando meu amor e corta logo o bolo Enrola não Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Oi, Carlinho! Eu vou agarrar aí doido Tô saindo da, hein? Só engasgou, cara Sim Isso é bom o pensamento do meu amor Sem medo Beijo! Aê, Jair! A Maria tá esperando Beijo Agradeça a sua mulher, rapaz Vai que a Maria tá esperando Vai, vai Vai, vai Primeiramente a ela que lhe deu a receio Mas ela quer um Ela quer um Um beijo Um beijo Um beijo Ave Maria do céu, velho Obrigado, meu amor Eita, meu Deus do céu É 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 Epa É os dois mesmo Vou pegar bem de pertinho aqui Opa 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 O primeiro pedaço vai pra José Não Vai Vai dar ou não Não, não O primeiro pedaço vai pra José Opa Relaxa Bahia Opa Só cresceu o modo bosta Cresceu o que? O arquiteto está vendo É o litro e carcaça na frente dele É na hora que eu vou passar o domingo Poxa, tá louco Vai 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 Agora O A gente vai virar ovo, né? Ô, ovo, ovo! Ó, se não está ovo ali... Pega com a vaca, o pai está enchendo! Pega com a mão! Pega com a vaca! 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 Gostei! Pega com a vaca! Avou! Voxi! 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 Fui! Tomou isso aqui hoje, meu filho? Agora eu falo pra quem vai querer Não babuí, não babuí Isso não tá aqui pra quem vai querer Isso para sempre, Jair Fale! Fale Jair Estamos esperando Fala alto Jair Não tá ouvindo nada Fale! Fale Jair 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 Ela também viu hoje. Ela me deu esse rapazes que eu vou dormir hoje. Vai aqui! Vocês que estão me assaltando hoje! Estão me empurrando! Epa! Epa! Eita! Vai te enxergar! Não, não, não... Não, 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 não! Você prende aí um pedaço? Meu amor! Deixa aí! Você prende aí um pedaço pra quem? E pra lá o meu pai? Então a gente vai, então, é o seguinte... Eu sou perfeito, mas estou escutando lá, tá? O primeiro pedaço aqui vai para essa pessoa que é especial. É isso aí, é isso aí! Meus abusos e minha raiva... Feito meus abusos e minha raiva... E depois meu velho... Meu velho quer ficar meto. E depois já acabou. Tá faltando os beijos. Tá faltando os beijos. Os beijos. Beijo! Eita! É! Meu Deus do céu! Galinho, vai ter que casar nos três agora, não vai? Que? Vai casar nos três. Vai, entendi. Hoje é isso, trinta e sete aninhos. Trinta e sete aninhos? Tá bom demais! Acabou! Acabou! 10 pontos!